Olá, irmãos! Eu sou o pastor Jameson Lopes e gostaria de pensar um pouco com vocês acerca da nossa assiduidade nos nossos ajuntamentos solentes, naqueles momentos em que nos reunimos no local público de adoração para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Por óbvio que nós estamos saindo, graças a Deus, de um período difícil da nossa realidade enquanto seres humanos povoando o planeta Terra, vocês sabem muito bem a que eu me refiro, e aqueles desdobramentos oriundos daquele período difícil ainda hoje trazem consequências infelizmente danosas para muitas pessoas preciosas, de modo que essas pessoas não têm conseguido reunir condições de subir à casa do Senhor. Essa, a meu ver, seria uma hipótese profundamente plausível para justificar a ausência desses queridos irmãos em nosso meio. Por óbvio que esses irmãos fazem uma falta gigantesca, são pessoas preciosas ao nosso coração e nós gostaríamos muito que elas pudessem estar junto conosco. Inclusive, oramos para que esse momento um dia chegue e elas possam, com toda liberdade, mais uma vez, subir com toda alegria à casa do Senhor. Pois bem, esse seria um de alguns outros exemplos que eu poderia dar. Uma questão que é justificada por questões relacionadas à saúde e algumas outras coisas mais. Contudo, existem também aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguem reunir uma justificativa plausível e se sentem desencorajadas a subir até a casa do Senhor para, junto com demais irmãos, louvarem ao nosso Deus. A esses irmãos eu gostaria muito de trazer uma palavra de encorajamento. Meus irmãos, O nosso culto público não pode ser substituído por quaisquer outras redes de comunicação que, por mais que tragam hinos genuinamente cristãos, palavra de fato cristocêntrica e que promova a maior glória de Deus, enfim, ainda que você esteja consumindo questões relacionadas a estas que eu estive aqui mencionando, nada substitui o culto público. Você não pode, meu irmão, congregar, tão somente por meio de aplicativos ou de vídeos. Não, meu irmão, você precisa interagir, fazer parte do corpo. Você precisa estar junto conosco, inserido no contexto daqueles que foram comprados pelo sangue precioso do Senhor num momento de comunidade, desfrutando da presença do Senhor e da sua benesse. Portanto, se você se encontra desencorajado, se você se encontra abatido em suas forças, se você tem procurado sair das outras para tentar justificar o seu afastamento do culto solene, da reunião pública, no local público de adoração, meu irmão, em nome do Senhor, eu oro para que Deus te restabeleça as forças e para que você possa finalmente retornar. Você tem feito falta. Nós gostaríamos muito de poder contar com a presença de todos vocês, tá bom? Portanto, de fato, há razões que justificam faltar ao culto, mas, infelizmente, há algumas outras que não servem lá como tamanha justificativa. E a esses, nós gostaríamos de encorajá-los para que eles possam voltar à casa do Senhor para juntos nós louvarmos e bendizermos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. E aí E aí